Alô amigos, esse é o canal RK Bahia trazendo mais informações do jogão de bola Atlético Paranaense contra o Bahia. Jogo aí pela Copa do Brasil, jogo de volta, né? Hoje às 20h30 na Arena da Baixada. Vamos conferir todos os detalhes desse jogo, escalações, onde você pode assistir, desfalques e tudo mais sobre o jogo Atlético Paranaense e Bahia. Atletico Paranaense e Bahia se enfrentam hoje à noite na Arena da Baixada, jogo válido aí pela Copa do Brasil, o jogo de volta. No jogo de ida, o Atlético Paranaense tocou 2x1 no Bahia e o Bahia precisa reverter esse resultado. Portanto, a partida terá início às 20h30 e será disputada na Arena da Baixada. Na ida em Salvador, o Furacão venceu o Tricolor por 2x1 na Arena Fonte Nova. Lucas Mugni abriu o placar, mas Christian e Pedro Rocha viraram o jogo ainda no primeiro tempo. Assim, o Atlético passa as quartas com qualquer empate ou triunfo. O Bahia precisa de triunfo por dois gols para avançar direto. Vitória Baiana por um gol leva o duelo para os pênaltis. Não tem mais gol qualificado. O Atlético vem de derrosa por 2x1 para o Goiás fora de casa no final de semana, que quebrou a série invicta de 14 jogos na temporada. Eram 10 vitórias e 4 empates. Na Copa do Brasil, o Furacão estreou direto na terceira fase por ser o atual campeão da Sul-Americana e eliminou o Tocantinópolis com vitórias por 5x2 fora e 4x0 em casa. Já o Bahia mantém a campanha consistente na Série B, mas apesar de ostentar a terceira posição, atravessa a fase de críticas pelo desempenho irregular nos últimos jogos. Como inspiração, o Tricolor tem o último confronto entre as duas equipes na Arena da Baixada, pelo Brasileirão 2021. À época, o time baiano venceu o Furacão por 2x0, placar necessário para avançar de fase nesta noite. A transmissão será do Amazon Prime e vamos para as escalações prováveis de Atlético Paranaense do técnico Felipão. O comandante rubro negro não pode contar com o lateral Orejuela e o atacante Vitor Roque, que já atuaram na competição. Já Kelvin reassume naturalmente a posição, enquanto o ataque tem a volta de Pablo, que ainda não está 100% recuperado de dores na coxa. A dúvida é entre Coelho e Pedro Rocha. Provável escalação tem Bento no gol, Kelvin, Pedro Henrique, Nico Hernandes e Abner Nazaga, Hugo Moura, Eric e David Heranz. E no ataque, Pedro Rocha ou Coelho, Canóbio e Pablo. Quem está fora, Orejuela e Vitor Roque já atuaram na competição. Pablo está na transição, Thiago Heleno, Cristian Julimar, Reinaldo e Vitinho estão no departamento médico. Já o Bahia do técnico Enderson Moreira tem ao menos seis desfalques para o jogo. Alguns deles importantes, como o volante Rezende, que está machucado, e o atacante Rildo, que já atuou pelo Grêmio na competição. Com isso, o treinador deve manter a base da equipe, que empatou com Vila Nova na última partida, e promover a entrada de Raí no ataque do time. Provável escalação tem Danilo Fernandes no gol, André na direita, Ignacio Luiz Otávio forma a dupla de zaga e Matheus Bahia do lado esquerdo. Patrick de Luca, Miqueias, Mugni e Daniel formam o quarteto do meio de campo, Raí e Roda Gega no ataque. Quem está fora? Rezende, Luiz Henrique e Marco Antônio, todos lesionados. Rildo, Didi e Emerson Santos, que já atuaram por outras equipes na competição. Arbitragem. Árbitro Marcelo de Lima Henrique, do Ceará. Assistentes Eduardo Gonçalves, da Cruz, Mato Grosso do Sul. E Nailton Júnior de Souza Oliveira, do Ceará. Quarto árbitro, Leonardo Ferreira Lima, do Paraná. E árbitro de vídeo, Rodrigo Nunes de Sá, FIFA Rio de Janeiro. Está aí as informações do Jogão de Bola Atlético Paranaense e Bahia. É hoje, 20 horas e 30 minutos, na Arena da Baixada. Jogo de volta da Copa do Brasil. Hoje decide tudo. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, RK Bahia, só falo do Bahia. Valeu, beijo no coração e fique com Deus. E o mais importante, te inscreve no canal, RK Bahia, só falo do 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 Bahia.